Toda quarta, a diversão está garantida. Sejam todos bem-vindos ao Quarta Show. Desafios, curiosidades, música e grandes talentos. Pra transformar essa sua noite de quarta-feira. E você é o nosso convidado. Você fala ao vivo e participa das nossas brincadeiras. Quarta Show. Toda quarta, oito da noite, ao vivo. Valendo! Na TV Aparecida. Na TV Aparecida.